O Rabino Matityahu, chamado Glazerson, especialista em códigos da bíblia, fez um vídeo para responder a indagação sobre as eleições dos Estados Unidos, se elas foram fraudulentas ou não, ele disse, Trump disse que sim, mas precisamos verificar no Torá qual foi o projeto para a criação, tudo o que aconteceu e vai acontecer está aí para ver. Ele usou um software especial para analisar as letras paralelas e encontrar supostamente pistas ocultas sobre os eventos atuais. Ele encontrou um gráfico correspondente ao livro de números, entre o capítulo 7 a 32. Usando um espaço de 312, o Rabino disse que corresponde a 6 vezes 20 e 6, que na numerologia hebraica é igual ao nome de Deus escrito. Ele ainda lembrou que 12 meses é o zodíaco, que representa um ciclo completo de tempo em hebraico. No início do gráfico, ele já descobriu o nome de Biden, escrito em intervalos com a palavra Presidente, em números 7 e 66. Descobrindo as pistas, ele começou a se aprofundar mais no Torá. Mais abaixo, ele foi encontrando pistas como a sigla dos Estados Unidos. Na parte inferior do gráfico, a mesma veio só letrada com a palavra fraudulenta e logo depois abaixo, a palavra eleição e o ano do calendário hebraico seguido da palavra julgamento. Segundo Israel 365 News, uma revista, ele também encontrou o nome de Amalek, inimigo de Israel, que quando escrito ao contrário, mostra o nome da companheira de chapa de Biden, a Kamala. A grafia reversa significa um nível alto de engano. Dentro do gráfico também apareceu o nome do ex-presidente de Biden, o Obama. Também é escrito de maneira reversa, denotando falta de honestidade e abrangendo a palavra cobra, explicitamente no centro do gráfico, simbolizando traços de desonestidade. Obama definitivamente pressionou muito para que Biden fosse eleito, explicou o Rabino. Sabemos que Obama não gosta de Israel e não gosta do Torá. Ele deu muita força ao aborto e à homossexualidade, que são contra o Torá e contra as sete leis de Noé. Esses foram os pecados que causaram o dilúvio, corrompendo toda a carne, prosseguiu ele dizendo no seu discurso. O Rabino concluiu que toda a esquerda quer acabar com os princípios de Deus e de Torá. E que o relacionamento entre o homem e a mulher continua sendo a base para a criação e a existência contínua aqui na Terra. E que o seniors partimos do 엄ato dentro de todos, os veja venida e fixos de trouble em Santa. Se veja喂 com os veja meninais 17 militares de Jesus.